Galerinha, estamos aqui novamente no Drafton Press. Outubro chegou e tá começando o Halloween! Gente, é um dos temas que eu mais gosto de fazer, Keké. Também, mamãe. É uma das minhas épocas favoritas do ano. E hoje trouxemos algumas inspirações do Pinterest. E o primeiro tema é... Bruxa! Então vamos começar fazendo a nossa bruxinha, mamãe. Está aparecendo aí na tela a bruxa que a Keké vai fazer e a bruxa que a Nath vai fazer. Vamos lá então, Keké. Eu já vou colocar aqui pra correr, gente, porque não dá, né? Realmente. Tudo bem que a mídia é de inteligência artificial. Tudo bem, tá tudo certo, gente. Tudo bom, né, Keké? Continua sendo do Pinterest. Agora, gente, eu preciso ver aqui uma questão que eu não sei como é que eu vou fazer aqui porque tem uma saia bem difícil, vocês viram? Será que a galerinha já deixou lá, Keké? Se não... Deixa agora. Se inscreva se ainda não for inscrito. Sim, mesmo. A gente coloca isso daqui. Coloca tudo preto, galera. Porque o quê? Enquanto a Nath é toda preta, eu sou toda branca. Mas isso é cinza, você sabe, né? Não, é porque ele tá de noite. Eu acho que é cinza, gente. O que vocês acham? Ai, gente, a Nath é meio daltônica às vezes. Vocês não acham? Galera... Eu preciso de um corset. Só que eu não queria usar aquele corset porque ele é muito clichê, sabe, mamãe? Hum, clichê. Clichê. Ah, tá. Ali, gente, as cordinhas do meu coiso ali, elas são meio douradas. Sei lá. Douradas? Então, eu tenho que colocar uma coisinha, uma corzinha aqui assim. Não vai ter outro jeito. Tem que ser esse corset mesmo. Tudo branco. Tudo, tudo, tudo branco. Agora, gente, a gente tem que achar uma manguinha que quer. Como é que eu vou fazer aquela manga, criatura? Ô, criatura, aqui... Meu Deus, gente, ela não sabe de nada aqui, ó. É. Ah, na verdade, aquela luzinha. Ai, gente, se não fosse minha filha. Tadinha de mim. Galera, minha. A menina também tem essa mesma manga. Tá copiando já. Oxi. Ah, não, já começou copiando agora. Gente, eu não fiz nada. Não pode ficar copiando a gente assim. Vocês estão vendo, gente? A Nath está colocando a culpa de mim aqui. Ah, porque eu não... Tadinha. Não, eu sou muito tadinha. Gente, eu quero essa saia. Meu Deus, é a saia que eu precisava, Brasil. Agora que você conheceu ela, mamãe. Gente, eu estou muito feliz. É um verde meio escuro, gente. Eu já sei o que eu vou fazer, mamãe. O quê que quer? Eu ganho o TikTok. Meu Deus do céu. Eu preciso comprar isso. O quê que quer? Eu estou curiosa. O quê que quer? Eu tenho exatamente esse dinheiro que eu preciso. Não acredito. Eu estou ansiosa. Agora, galera, eu preciso... Eu vou comprar, gente. Pelo que quer dizer, eu estava juntando dinheiro. Eu vou comprar. O que é isso, menina? Comprei. Galera, porque não está muito bem, não. Vocês me perdoam, nos perdoem, por favor. O que que é? Eu preciso... Ai, essa meia aqui, ó. Essa que a gente coloca preta, né? Tá, eu já vou colocar o cabelo, porque eu não quero correr o risco de careca. O cabelo dela é ondulado, gente. A gente usa aquele negocinho de código. Ai, gente, esses códigos salvam a gente? Salvo. Pronto. E agora, o rosto. Vamos fazer um rosto, gente. Ela tem um olho bem claro, né, mamãe? Deve ser, que eu estou prestando atenção na minha aqui. Eu não estou nem vendo a sua, cara. Nossa, que grau. Estou muito focada, gente, porque a gente tem pouco tempo. Tem 1 minuto e 59, porque eu estou surtando. Vou colocar isso aqui em vez de um rosto. O quê? O quê que é? Quer dizer, em vez de um... É tipo uma maquiagem? Sim, tipo uma maquiagem. Em vez de um olho, eu vou colocar isso aqui. Tá, gente, agora eu preciso colocar uma botinha. É na sua lado da bota. Da bota. É lá para o lado da bota. O que é isso? Mamãe, é bastante a gente passar vergonha na vida real. Agora, passar vergonha na internet também é muito, né? Ah, o quê que é? Só agora que você percebeu que a gente passa vergonha na internet e na vida real? É, não. Quer botinhas? Temos só essas pequenas? Ou só essa aqui, né? Pode. Tá, agora. Deixa eu fazer uma coisa. Não faça. Mais uma coisa. Não faça. Oxe. Nossa, gente, agora eu preciso pegar meu chapéu. Gente, agora eu coloco tudo isso aqui na corpalha. Vamos pegar o chapéuzinho da bruxa, gente. Eu tenho que ver qual a bota que eu vou usar. Ai, gente, você já está terminando? Já. Mamãe! O quê? Mamãe, menino! Mano, ficou demais. O que é que é? Está tirando meu foco, gente. É tudo estratégia dela. E eu estou meio bugada e eu estou meio perdida. Preciso colocar meu cabelo, Brasil. Gente, se eu não colocar maquiagem agora, eu vou pegar ela. Eu vou usar a onda, maré e explosão. Isso. Deu tudo certo, gente. Consegui. Eu fiquei muito, muito diva. Ai, eu não sei se eu fiquei diva ou não, tá? Você não ficou diva? Assim, eu consegui fazer o melhor, gente. Gente, eu dei tudo de mim. O uso da Nath, a gente já sabe que não é tanta coisa. Olha, ela ficou bonita, tá? Só que não tem um negócio pontudo em cima, né? Se tivesse, seria melhor. Verdade, gente. Mas esse, eu gostei do vestido dela, gente. Gostei. Gostei. Gostei aqui. Gostei aqui. Mamãe, eu estou muito ansiosa para ser eu. Um gato! Ela pegou um gato preto! Mas a gente se inspirou no Pinterest. Não dava para pegar o gato. Tô linda. Só que ela tá meio... Bruxas são verdes, né? Nossa, verdade. O do nosso Pinterest não está. Não, o da Keké é completamente fora da curva. Ela fez uma personagem. Não, acho que ela fez só uma bruxa padrão. Ficou bom. Não sei, gente. Gente, é porque eu acho que esse roxo aqui é muito chamativo. Gente! Jesus. Não, o tema. Bruxo. Ai, que... Você! Que cor de cabelo é essa? Eu sou uma personagem loira? Ah, você não gostou? Gostei. A gente só tá colocando aí do lado a foto que a Nath se inspirou. Ah, fiquei linda. Vai, gente. É, é, gente. Pra Nath, que não teve uma preparação antes. Nooooh. Não, mamãe. Olha essas poses. Olha essas poses. Olha. Nossa, serviu de bruxa. Ai, que linda. Olha, serviu de bruxa. Serviu de vassoura, o cajado. Por que que eu não pensei nisso? Cinco. Mereceu cinco, tá, gente? Ela é uma bruxa diferentona, assim, sabe? Você gostou? É uma bruxa fantasma. Eu amei. Também gostei, gente. Oxe, como é que ela fez pra sumir aquele negócio? Deve ter como, que que é? Vi, eu não sabia. Ai, gente, eu gostei. Só não gostei muito desse cabelo. E dessa roupa. De tudo. Tá genérico, né? Ih, mas é fã. Mamãe, é fã da cinco! Quatro! 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 Maravilhosa! Quatro! Gente, desculpa, a gente já te ama. O que que é isso? Ih, então... Amei. Meu Deus! Obrigada! Olha a minha pose! A gente ficou muito lisa. E a gente chegou bem próximo, né, galera? Que que vocês acham? Também acho. Agora, mamãe, eu só quero ver se tem como tirar aqui de negócio. Que é abismada. Não tem como. Aqui, essas coisas aqui. Aperta tudo. Esse aqui mudou sua posição. Ah, nossa! Viu? Aqui, ó. Se eu soubesse... Fala oi! Um beijo! Um beijo pra esse que é a gente que está aqui no servidor. O tema! Não! Não! Meu Deus! Alguém compra o tema, por favor! E agora o tema é vampiro. 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 A vampira é o quê? Ela é um pouco mais branca, gente. A minha não tá tão branca. Mas o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar ela um pouco branca. Por quê? Vampiros são brancos. Né, que que é? Deve ser, mamãe. A minha, gente, não é muito diferente da outra, não, tá? A minha é branca e ela também. Tenho cabelo branco. Então, vamos fazer aqui a nossa vampira. Já tô colocando cabelo, mamãe. Qual tema que você gosta mais? Que que é bruxa ou vampiro? Eu acho que bruxa, tá? Nossa, gente, é o contrário. Por que que eu fiz isso, Brasil? É aqui e aqui é preto. Será, Brasil? Minha mãe dúvida. Pronto, foi. Eu já vou fazer minhas unhas também. Eu vou colocar minhas unhas pretas. E agora, o rosto. Ela tá usando uma maquiagem normal, só que com um batom bem escuro. Deixa eu ver se já tem um pronto, porque eu não quero perder tempo. E agora, pra gente fazer essa sainha aqui. Será que dá pra colocar mais uma sainha? A gente pega aquela manga. Vamos fazer uma inovada, Brasil. Tá, vou começar pelos olhos. Eu vou colocar uns olhos, gente, que eu acho bonito. Ó, gostei desse. E você colocou umas sobrancelhas bem fininhas? Bem fininhas? Você sabe que já saiu da moda isso, né? Eu sei, mamãe. Mas, tipo assim, combina com a estética. Tipo assim, né? Combina com a estética. A gente tá colocando um monte de saia pra dar certo. Será que tem boca com dentinho? Boca com dentinho. Aqueles dentinhos de vampirinho, sabe? Tem. Tem? Mei, gata. É uma tia pegando pra copiar tudo, gente. Vocês tão vendo, né? Desculpa, Brasil, mas eu nasci para brilhar. Aí agora, ela tem um cordão assim no pescoço. Bem chamativo, sabe? Um cordão. Vai tá aparecendo aí na tela, gente. A roupa que a gente tá copiando. Eu vou colocar esse colar aqui, porque eu acho que tá bem parecido. Mamãe, o que é isso? Quê? Que saia que é essa? Você não gostou? Tô dando tudo de mim. Será? Ai, gente. Você não gostou? Amei. Eu não gostei do meu look. Mamãe, parece que não sei que eles vão achar que é verdade, mamãe. E os que eles acreditam. Mas é verdade, gente. Porque ele humilhou. Tô brincando. Meu Deus! Eu vou ser massacrada nos comentários, mamãe. A gente não tá mostrando. Ah, tá mostrando que é uma meia, né? Tá. Só o calçado que não tá mostrando. Mas o resto tá mostrando. Nem tem desculpas. Tá vendo, gente? Ah, não! Eu sou a mulher. Vampirina. Vocês já assistiram Vampirina? Já assistiram? Da Trance. Da Penso. É da Pan-Sylvânia, né? Pan-Silvânia? Da Pan-Silvânia. Acho que é da Pan-Silvânia. Pan-Silvânia! E agora? O que a gente coloca nos pés? Vou usar a mesma manga. E agora um corset. Eu não quero usar o mesmo corset. Mamãe, não tem corset no VIP? Nos VIP tem, né? Eu não tô achando. Ou talvez eu seja muito cego e não tô enxergando. Eu lembro que tinha outro, a não ser que eles tiraram. E o que é do céu? Trinta e poucos segundos? Sim, você não viu? E eu não terminei. Você já terminou? Nem perto. O que é? Eu vou sem cabelo, pera. Eu não posso ir sem saia, mamãe. Não, não, não! Eu quero outro! Eu quero outro! Corre! Vamos ver tudo certo. Tudo certo. Ficou linda! Eu amei! Gente, foi por muito pouco, tá? Nós duas quase que a gente fica horríveis. Mas assim, ela colocou uma vampira bem... Basiquinha. Ah, tá! Tá parecendo uma monster... A Clau, a Clau, a Clau. Tá parecendo a Clau? Verdade! Galerinha, na compra de Robux, use o Star Code que é que é. Você não paga nada e vai estar nos ajudando. Isso mesmo, galerinha. Ih, mas que vampiro que é esse que eles estão vendo? Uma vampira diferente. Ah, a dancinha que a vampira faz. Ah, a dancinha! Ela não confiou. Assim, mas acho que eu tô um pouquinho melhor ainda, que minha vampira não usa óculos, tá? O nome? Amo Carmed. Apei o nome dela, gente. Ah, a Nath quer... Mamãe, você usou essa saia mesmo? Gente, é aqui mais perto. É mais perto do meu look. Mamãe, não é mamãe. Claro que é. Meu Deus, a tia saia é muito mais bonitinha lá, mamãe. Ai, gente, eu tô feia. Comenta aqui se eu tô feia, galera. Essa saia estragou tudo, mamãe. Ah, desculpa, gente. Eu decepciono vocês, eu sei. Nossa, ficou bonita, hein? Gostou, mamãe? Gente, mas minha filha sabe fazer os looks, viu? Ó, gente, ela dá umas entortada. Viu? Viu? Nossa, ficou linda demais, tá? Arrasei. Então, ela não fez a Dráculaura? É, o que que exita? Gente, tá bonita? Ela é uma vampira, gente. Ela é uma vampira de família rica, entende? Não dá, assim, uma aparência de família rica? Não. Ah, então, isso daí o lobisomem rasgou as roupas dela. A gente já perdeu as roupas no meio. Viu? Falou ainda da minha roupa e quem ficou no primeiro? Chora, bebê. Ah, ah, olha lá, olha lá. Que isso? Metendo o pé. Mamãe, o tema? Meu Deus, eu sempre esqueço, gente. Mamãe, eu não sei digitar. Acho que é assim que escreve, né? Deve ser, gente. Se não for, vai ficar sendo. O próximo tema é Monster High, como vocês já puderam ver. Tá aparecendo aí na tela a Monster High que a Keké vai fazer. Como que é o nome? O que que é? A Draculaura. E a Monster High que eu irei fazer, que é a Klau. Vocês já assistiram Monster High, gente? Eu nunca assisti. E a gente tá aqui fazendo ela. Sim. Eu só assisti Ever After High. Ah, pra mim era a mesma, né, não? Não. Brasil. São coisas também diferentes. Brasil? Você tá brincando. Não. Gente. Você achava que era a mesma coisa? Sim. Sempre achei. Não. Por isso, gente. Esses desenhos são modernos demais pra mim. Preparada, Keké? É super mamãe. Então vamos lá, garoto. Eu não sei se eu faço com a pele original da Draculaura. Porque aí a menina não é rosa, né, gente? A pele original dela é rosa. A minha, ela é morena. Aí a gente vai colocar uma sainha agora. Acho que eu vou fazer com a pele original da Draculaura. A gente põe a sainha aqui, ó. Eu tenho que pôr o cabelo. Pra fazer o babadinho. O babadinho, galera. Preto. E em cima a gente coloca essa aqui que é roxa. Ah, gente. Se a gente conseguir, vai ficar muito tudo. Se não, a gente vai ficar um cocô. A gente ficou um cocô. Deixa todo mundo fazendo Draculaura aqui. Eita, vai ser a briga das Dracos. Não tem uma saia que dá pra colocar maior ou menor? Será que é essa? Não tem, não? Não me lembro. Vai ficar assim, então. A boca da Draculaura é rosinha. Só que essa boca não gosta de ficar rosa, não. Não, mas será que eu pego o rosto pronto? Ah, o que que é? Não estou perguntando a pessoa errada, gata. Como que eu vou fazer aquele negocinho, a blusinha meio abertinha ali, gente? Eu não sei. Ficou horrível. Ficou horrível. A gente acha que ficou bonitinho, vai. Eu só esqueci de colocar o negócio. Então a gente tira as mangas. Cadê as mangas? O que que é? Ela está fazendo muito difícil. Gente, eu só fiz o cabelo rosto. Falta só dois minutos. Meu Deus do céu. A gente não vai conseguir, Brasil. Desculpa a gente. Primeira vez, a gente não vai conseguir. Ela está usando uma blusa preta de fundo. Mamãe, vamos correr, vamos correr. Não, o que que é? Eu já desisti. Não vou conseguir fazer essa. Ela está usando tipo uma regata para fazer o cosplay. Nossa, eu fiz uma confusão, Brasil. E quando você não faz, mamãe? É. Aí é que tá. Quando eu não faço? Eu vou ter que colocar uma blusinha. Gente, me ajuda. Mamãe, ajudar como? Você não está conseguindo nem me ajudar. O que que é? Eu sou péssima. Verdade. Padrão, eu preciso de uma coisa bem cafona ali. Corre, 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 corre. Corre, corre. É tipo uma espanta animal. Prime. Eu nunca vi uma Draculaura tão feia na minha vida. Nossa, mamãe. Não, gente. Quer, quer. O que? Não. Você não vai acreditar. O que, mamãe? Eu não vou conseguir. Corre. Não, não vou conseguir. Nossa, eu estou sem cabelo. O que que é? Você conseguiu? Não. Não. Eu não vou desfilar. Eu me recuso. Gente. Galera, eu fui horrenda. Eu fui sem cabelo. A minha roupa está um fracasso. Ah, galera, juro. Estou decepcionada que eu não vou desfilar. Não, mamãe. A gente quer ver você passando um bico. Mas, gente, estava ficando legal. Se eu tivesse cabelo, vai. Mamãe, não vou te dar cinco dessa vez, não. Gente, se eu tivesse um cabelinho, assim, talvez. É, se eu tivesse um cabelo, talvez, né, mamãe. Mas você não colocou cabelo. Não deu tempo, Brasil. Estou triste, Brasil. É, quer que você não ficou das melhores também? Não, fiquei, não. Nossa, a bota é branca? É, a bota dela é branca. É, quer que eu vou te dar quatro. Você não merece cinco hoje também, não. Nossa, a mossa está errada e ficou um fracasso. Gente, do céu. Gente, do céu. Que horrível que ficou. Eu não consigo fazer uma coisa tão horrível assim. Ai, que inveja das outras Draculauras. Nossa, olha que linda. Essa aí, quer que é? Aprende com ela, tá? Mas também não está das melhores. Mas está melhor que você. Melhor que eu, tá? Ah, não. Nem sempre a gente vai bem. Gente, essa Draculaura aí está bem diferente, né, mamãe? Mas está melhor que você. Ha, não está não. Tá. Essa aqui não está. Está mais bonita. Não está não. Não aceito. O que que é? Só aceito, filha. A gente já tinha ficado no pódio. Isso foi totalmente injusto. Ai, gente, foi injusto, galerinha. Com certeza. Você ficou em um segundo. Eu fiquei sem cabelo. Nossa, galera, estamos odiando. Melhor a gente sair desse servidor. Mamãe, eu não caí. Então, pessoal, foi isso. Galerinha, muito obrigada as quequizitas que votaram na gente mesmo sem a gente mercer. Obrigada, obrigada, obrigada. Esperamos vocês no próximo vídeo. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Mamãe, eu sou uma vampira. Eu não posso ficar no sol. E eu estou no sol. Faz isso, eu vou morrer. Tchau, galerinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho